Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo e estamos de volta com Oxygen Nour Included, nossa base, mega base né, pretendo ser nossa mega base. Bom, por enquanto eu não vou pegar mais duplicantes que eu já tô produzindo exatamente a quantidade de oxigênio que eu preciso para os que eu tenho, mas logo mais a gente vai pegar bastante duplicante, por enquanto eu preciso trazer água pra cá enquanto eles vão construindo ali, secar aqui, isso aqui é álcool, né, tem retanol aqui, e aí eu vou colocar uma torneirinha aqui, essas coisas que eu quero prioridade eu vou passando pra cá, porque eu vou puxar essa água aqui ó, tá vendo que tá vindo água limpa pra cá, então eu preciso dessa água lá no meu reservatório, por enquanto eu tô armazenando água limpa né, tô armazenando água limpa por enquanto, mas depois que encher esses três reservatórios eu vou começar a armazenar água poluída, por enquanto tá de boa ainda, secar o álcool, prioridade 9 aqui, etanol, prioridade 9 também, e aqui agora eu vou começar a mandar, o que que eu tô fabricando aqui sem parar? ferro né, essa água tá saindo daqui com temperatura, 38 graus é uma temperatura bem ok né, bem ok mesmo, deixa eu vou fazer dois filtros eu pensar aqui na verdade não, na verdade eu vou pegar essa água, ela tá saindo a 38 graus tem que misturar né, pegar essa água aqui e filtrar ela pegar uma ponte pra cá, pra pedir a prioridade certo? aí aqui eu vou usar um filtro, filtro comum mesmo aqui e aqui nós vamos trabalhar com o cano normal mesmo vai dar saída trabalhar com duas saídas duas saídas aqui ó, já construiu já ligar isso aqui nesse filtro esse cano aqui liga aqui esse cano liga aqui vou dar prioridade nisso aqui, que eu quero começar a jogar água lá depois limpar essa área aqui né, tá feio o negócio como é que tá aqui a situação, ó o petróleo lá, 4 graus, que beleza é ciclo 45, cara, se eu eu for maldoso aqui, eu já começo até a fazer plástico aqui, viu dá pra fazer plástico aqui eu não tenho aço só, né pra fazer o aço eu preciso de cal e de carbono refinado cal eu acho que eu já tenho pouco já vou colocar aqui pra refinar, ó não, tenho pouco casca de ovo, tenho 1,7kg, ó já deixa fazendo o que tem de bom aqui pra gente semente de seda eu acho que eu vou pegar a semente depois eu vou usar devagarzinho a gente vai fazer a nossa plantação de seda eu vou ter muita água, né ó tem muita água disponível aqui é pra filtrar água beleza, a água tá indo pra lá, 4 graus e aí só vai entrar água poluída aqui agora tudo bom água poluída demora mais pra derreter ó lá, tá derretendo já aqui, ó demora mais pra derreter não derrete mais rápido e demora mais pra congelar ao contrário vagalume vagabundo aqui fecha esse bônus vamos fazer uma nova blueprint aqui é, não dá pra escolher a prioridade da blueprint, né na verdade, não colocou pra escolher a prioridade ué, não copiou a cama? ah, tá aí, beleza começando a cair água aqui já eu vou fazer eu vou fazer uma maldade aqui, mano sabe, eu vou fazer mais um tá tudo isso enquanto eles estão construindo lá em cima, né armazenador aqui essa prioridade aqui tá errada, ó tá vendo? prioridade 1 aqui, mano e aí só quem é responsável pela agricultura vai cuidar disso aqui enquanto estamos indo bem eu vou construir aqui será que eu já tenho um bloquinho de metal de alumínio, ó aqui, ó fazer isso aqui, ó fazer isso aqui e aí essa torneira eu vou passar pra cá como é que eu tiro esse etanol daqui sem tirar o petróleo, tá como cada bloco ocupa como cada elemento só ocupa um bloco isso aqui era pra ter deletado então o que que eu faço aqui pra resolver esse problema eu construo aqui blocos de malha tá construindo blocos de malha eu dou um lugar pro duplicante pisar em cima tá e na parte aqui de cima aqui tem etanol, ó então eles vão conseguir secar esse etanol aqui em cima sem tirar o petróleo acho que eu já fiz isso durante uma live já demonstrei isso durante uma live se eu não me engano aí beleza certinho, ó trazendo água gelada pra base e água poluída tá saindo quente pra produção aqui certinho e aqui vai derretendo e vai gerando mais água derretendo e vai gerando mais água e a água poluída vai mantendo aqui e ela vai derretendo cada vez mais porque o ponto de congelamento dela é maior muito bom acelera aqui pra mim e aqui também então não vai adiantar nada ai caramba, ó passou etanol pra cá peraí que eu vou tentar consertar vou fazer um bloco sólido aqui e aí tentar resolver isso aí ah tá, é porque eu tô construindo aqui, ó peraí depois vocês fazem isso fazer esse bloco aqui pra subir esse os bichos aqui, mano beleza, aí e agora eu consigo fazer isso aqui e agora eu posso desconstruir isso aqui de volta aqui é etanol prioridade 9 isso aqui prioridade 9 de desconstrução e agora eles não pingam mais etanol aqui aqui só cai o petróleo pronto eu não sei quanto aqui, mano tem 4 toneladas de ferro e 4 toneladas de alumínio eu tô fazendo ferro porque o ferro esquenta mais a água tá, eu quero que a água esquente mesmo porque senão eu vou congelar toda essa água aqui de volta umas dash aqui ia bem, hein, mano? umas dash aqui ia muito bem acho que eu vou vou aplicar não vou plantar todas mas fazer assim de duas em duas beleza aqui eu vou ter essa transferência aqui de temperatura pra eu melhorar ainda mais essa transferência que eu posso fazer posso aplicar aqui a tática das duas placas de condução térmica, né? uma pra cada lado de preferência de alumínio aqui e aqui com isso eu vou igualar a temperatura dos dois lados se eu quiser e aí se eu quiser aumentar essa condutividade de um lado pro outro o que eu vou fazendo? eu vou colocando placas de um lado pro outro posso fazer isso, posso fazer isso entendeu? vai dar vai dar na mesma quanto mais placas eu vou colocando mais mais pra cá eu consigo puxar a temperatura pra trocar com o lado de cá porque dessa fissura aqui tá saindo a 326 graus olha o tanto de etanol já guardadinho aqui e aí como é que tá essa produção de oxigênio vai sair ou não vai, né? hum eu tive que mexer nisso aqui não foi? beleza torneira aqui torneira aqui bloco aqui e aí eu vou fazer o airlock com acho que com etanol e petróleo não etanol não é a boa ideia não o ponto de vaporização do etanol é muito tá vendo? é 78 graus é melhor a água do que a etanol tá pra fazer airlock não faça o airlock com etanol porque ele evapora muito mais fácil que a água teca aqui e vamos já colocar aqui um pelo menos por enquanto um removedor de carbono eu não pesquisei ainda não sei porque ah eu tô confundindo as bases mano confundindo as bases a base da live já tava tudo pesquisado já 12 dasha já 1, 2, 3, 4 1, 2, 3 e aqui não dá aí o oxigênio tá ficando muito ralinho ali em cima vamos ver o que tem de bom aqui hum gourmet sarado anêmico maquinaria agricultura não faltou um bônus aqui né é aqui tá com o refeitório aqui tá com o restaurante quanto eu tenho de carvão 18 toneladas estamos conseguindo derreter bem aqui tá perfeito porque tá caindo uma água quente aqui né tô com medo dessa fumarola aqui ficar entrando em sobrepressão olha lá tá aparecendo 7, 8 quilos de vapor aqui eu preciso abrir mais isso aqui mano e aqui assim ó dá mais espaço de vazão perfeito então agora aqui vamos iniciar essa bagaça aqui né mano esse airlock aqui eu posso fazer de água poluída e água normal aqui dá pra fazer de boa necessariamente isso é petróleo não se você usar álcool pra fazer o glitch aqui na célula eletrolítica se você não resfriar o local tá se você não resfriar o local vai bater 70 graus aí vai ficar pertinho de evaporar o álcool não vai evaporar mas vai ficar bem pertinho toma cuidado aqui tá dando certo hein mano tá dando bom isso aqui aí que beleza pesquisando o removedor de carbono acho que acabou minha água né aí acabou a água eu posso pôr aqui aqui aí boa como é que tá essa água aqui 8 graus rapaz é um frigorífico a parte de cima da base aqui é um frigorífico eu posso trazer esse etadol pra cá também vai ser outro reservatório aqui pontos pra distribuir Snyder mecatrônica caninha opa mecatrônica pra cá pra cá vários detalhezinhos que a gente vai deixando passar vou acelerar o jogo aqui né aí cidadezinha de debug 50 ciclos já se não se não se não não consigo terminar essa pesquisa aqui 10 duplicantes fazer turno fazer turno Tante água armazenada já. Eu vou usar essa água para o removedor. Fechou o bônus, hein? Aí, restaurante. Aí, meu filho, faz essa pesquisa aí. Aí, estão terminando aqui já. Então vamos lá. Vai ser água poluída mesmo. E água normal. Eu tenho, não tenho? Deveria ter. É, não tenho. Vamos secar uma água poluída aqui. Rapaz, jogou tão pouco que a água poluída não conseguiu tirar nem o carbono daqui. Tá aí, beleza. Deixar só colocar mais. Deixar aumentar um pouco mais essa massa aqui, que é muito pouco. Deveria ter mais água poluída em algum lugar. Tá bom. Isso aqui é assim? Vamos apelar. Aumentar bastante a massa na parte de baixo, que aí na parte de cima é só uma gota só, né? Ativei a alta engarrafa. Agora está ativada. Vamos vir aqui pegar a água poluída. Olha lá, 200 quilos. Tá ótimo. Agora sim. E agora é só inverter. De água poluída para a água. E aqui realmente é só uma gota. Pronto. Esse aqui já era. Não! Ai, mano. Estão muito rápidos. Já já eles vão ficar ociosos. Limpa aqui. Demovedor de carbono. Aqui. Vamos pegar a água daqui, ó. Ela volta... Por aqui nessa ponte. Aí, pô. Esse aqui já era para ter saído daqui, né? Trabalhar com várias dachas aqui. Ok, vamos lá. Airlockzinho. Água poluída. Tá frio aqui em cima, mano. Mas já já vai dar uma esquentadinha. Quem tá vindo? Fez lima. Vai, fez. Tá dormindo? Vai, meu filho. Ah, mudou. Gessé. Alexandre agora. Os caras tão revezando essa garrafa? Não é possível. Aí. Deixa cair os 200 quilos. Tá bom. Mudei para a água aqui já. Fecha logo esse airlock. Para de gracinha. Vou colocar aquela portinha lá para... Evitar coisa errada, né? E aqui vamos ter mais airlocks. E aqui vamos... E aí 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 Certinho! Eu acho que tá certo, por enquanto. Líquido, água poluída, prioridade 10. E até já copiar para o outro lado também, né? Eles não perdem tempo. Fazer um de cada vez também não precisa. E aqui eu vou precisar também de várias torneiras. Uma aqui, uma aqui... Epa! Ó, isso é bom. O oxigênio ficou no local certo do oxigênio. Ó, tá dormindo? E aí, eu não ativei. Vai trazer nunca. E agora é para trazer essa água, né? Tá bom. Água. Água. Ebra aqui. Ebra aqui. Olha, eu acho... Não acho nada. Estão ociosos já. Tirar a velocidade debug aqui. Voltar a velocidade lenta. Deixa eu pensar aqui agora. A ver se vai entrar mais um aqui. Mais um vagabundo. O Atlético 7. Não, mas eu quero o ovo de topeira. Eita, o que aconteceu aqui, mano? O gol? Os quadradinhos aqui? Coideira. Deixa eu pesquisar aqui. Ah, fogão. O rasco. O rasco forever. E aqui é o seguinte agora. Agora chegou a hora, né? Tomar muito cuidado aqui. Tem que fazer um de cada vez. Então, aqui provavelmente eu vou dar um timelapse. E se não, já viu, né? Peraí, eu tô esquecendo uma coisa muito importante aqui. Que é o bloco de cabo potente. Passar energia pra cá, pelo menos. Aí, pô. Agora eu tenho uma passagem de energia pra cá. Eu preciso de outra pra cá. Daqui eu não sei se é exatamente aqui que eu vou fazer. Deixa eu ver onde é que vai ficar. Ah, não. Peraí. Vou achar o meio aqui. É aqui mesmo. O que ninguém tá vindo entregar? Peraí, não tem acesso à água poluída? Olha, acabou a água poluída mesmo. Pega aqui. Aí, agora eu tenho passagem de energia pros dois lados. É, pra não ficar deixando eles toda hora... Tem que ter o que fazer. Vamos fazer aqui um... Um alívio aqui, né? De... Desensador automático aqui. Colar com um de cada lado. E aí, aqui eu consigo agora não deixar eles mais parados, né? Coletar somente tudo. E... Prioridade... 4. Copia as configurações. Ó, o problema do cloro aqui foi praticamente resolvido. Ah, não. Peraí, o polvo tá colocando água demais aqui. Tira a água. Tira a água. Tira a água. E tira a água. Eu não sei não, mas eu acho que entrou água demais nisso aqui, viu? Fica leve a impressão que entrou água demais nisso aqui. Mas vamos lá, vamos tentar jogar água em cima e vamos ver se a célula vai ficar submersa. Começar aqui com essa aqui. Vamos lá, uma de cada vez. Agora tem que ser uma de cada vez mesmo, porque essa água de cima aqui eu não posso errar não. Pode desconstruir aqui. Não ficou... Sobrepressão. É... Inundada, quer dizer. Próximo. Vou diminuir a velocidade aqui. Depois ainda tem que fechar essa parte de cima. Tá bom. Tá bom que eles vão pegando a garrafinha que tá... Tá ficando aqui, ó. Ih, eu vou perder o acesso a essa bomba, hein, mano. Agora que eu me toquei. não... Não, 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 não. Agora que... devagar e sempre, tem bastante água já aqui agora, agora já temos um friozinho garantido aqui nessa área beleza só mais três só hum, pingou pouco hein, tantos gramas, dividiu em três aqui, ficou quase nada, 46 gramas colocar logo uns três ao mesmo tempo, vai aqui e aqui ok, acho que estamos bem por enquanto eu acho vou fazer nossa estaçãozinha de energia já é aqui né, não, é aqui hum, não sei se eu trabalho, acho que eu vou fazer a grande né, vou fazer a de seis é, vou fazer a grande esse ponto aqui não tá tão errado não, isso aqui vai ser assim ó então esse bloco aqui é esse aqui hum, peraí eu acho que é melhor eu fazer pros lados os os transformadores vou fazer transformadores aqui ó opa opa certo continua a subida cara, eu acho que cabe duas estações a hidrogênio aqui, quase certeza mano, eu vou arriscar se eu não fizer se eu não fizer transformadores eu acho que cabem duas deixa eu fazer um teste aqui, peraí gerador então se ali for porta pra fechar o o bônus então aqui vai um e aí são quatro espaços aí aqui vai outro daí sobra hein mano ó ó, se eu for fazer, eu vou fazer com três de altura aqui, eu não gosto de fazer com dois de altura não, onde fica os transformadores, eu não gosto de fazer com dois de altura não ó, eu acho que... eu acho que aqui já era ó, eu acho que aqui já era puxar o encanamento só é, o problema vai ser aquela ali né mano eu vou ter que fazer um e dar uma separadinha esse aqui vai ser um problema é que eu vou ter que fazer o bloco aqui ó rapaz, eu tô com medo dessa última célula aqui, talvez deixar terminar aqui de construir, aí eu vou ter certeza como se eu for fazer com dois de altura não é que que tá a temperatura aqui 11 graus e aqui 9 vou fazer isso aqui ó esse cabo vai ligar aqui não, não posso fazer esse bloco aqui ainda ai 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 viu, peraí aqui no meio aqui seriam portas então né vamos ver como é que vai ficar isso aqui aqui é o meio e uma porta pra cada lado o problema de fazer duas portas coladas uma na outra assim é interligar o cabo tem que interligar lá por cima é assim 214 toneladas de opa nossa, mas eu errei feio errei rude é 3 de altura né Marcelo prestar atenção vai cair um carvãozinho já aqui no processo muito bem vindo nunca vai chegar lá né se eu não abrir ii cara, se eu abrir aqui peraí aqui não pode rapaz, está escaldando como aí ah, esquentou o petróleo aqui subir mais um pouco tem que tirar esse esse como é que é o nome? esse álcool daqui tá, vamos lá vamos vamos aos testes ah, vai dar e sobrar mano aí são 4 espaços no meio nossa sobrou bonito ainda vai dar pra pôr transformador do lado de fora vai ficar legal vai ser a base de energia mais limpa que eu já fiz eu vou detonar a água do jogo com hidrogênio botei aqui por enquanto é, só preciso acertar agora aqui né o meio aí dois aqui ah, eu posso interligar por baixo verdade onde é que está a saída da tomada ó, certinho um aqui e um aqui um aqui e um aqui tá preocupado em interligar? pronto, está resolvido perfeito e aqui finaliza assim são dois blocos aqui dois blocos aqui eu vou usar duas baterias inteligentes mesmo pra ter uma carguinha maior mas dá pra usar uma só não tem problema esse bloco aqui não pode ser assim esse bloco tem que ser é, de condução cadê? bloco de cabo potente e aqui quanto mais eu adiantar essas coisas melhor porque depois e aí a estação de energia pode ser tanto aqui quanto aqui não é, ele não dá pra fazer ainda ele não dá pra fazer ainda certo? vamos passar já os cabos aqui de automação se as duas baterias operarem juntas não tem problema não preciso passar os cabos pelo mesmo pelo mesmo sistema elas vão carregar ao mesmo tempo então não tem erro automação feita hum, peraí que tá errado isso aqui tava fazendo besteira aí garoto aí fica tudo interligado também também e é isso daí aqui vou colocar a portinha dá pra pôr o transformador do lado de fora ainda ficou melhor do que eu pensei que ficaria e aqui vão adeus adaptadores potentes aqui no meio não precisa interligar já tá interligado por baixo é que os duplicantes se viram bem, né pode reclamar muito não vamos ver o que tem de bom aqui pra nós cozinhar mais sete não, não precisa mas eu quero esses ovos aqui de topeira seis ovos de topeira já interessante seis ovos de topeira líquido demais aqui fertilização aqui é ferrugem aqui é sal ótimo duas toneladas só de sal tem que ficar de olho nisso aí temperatura aqui tá começando a subir, né vamos fazer aqui um sisteminha ia fazer algo desse lado aqui mano aqui é o que? bióxido de carbono interessa no momento várias linhas de energia e aqui em cima aqui a gente faz mais uma linha, né aqui em cima dá pra fazer mais uma levar pro espaço ou pra outros lugares linha de energia nunca é demais o importante é que você não ligue o cabo no transformador caso você não use, tá senão ele aquece você ligar o cabo no transformador sem usar e eu acho que eu fiz besteira aqui porque como é que eu vou botar o transformador aqui em cima é posso fazer assim, né e aí eu não consigo tirar daqui do meio eu poderia fazer assim os dois do meio e aí aqui é uma linha de 2k e aí as outras linhas ficam assim enquanto até aqui vai, fé da mãe já tá ganhando já aqui vindo rápido esse petróleo aqui vindo rápido higiene aqui dentro depois eu preciso tirar isso aqui vou fazer mais rápido desse lado que do lado acelera aí, mano como devagar 328 mil calorias tudo de rango fruto pelo menos por enquanto mais peso pra você mais peso pra você mais peso pra você mais peso pra você se descarregar melhor eu preciso focar firme nesse negócio da geração do oxigênio aqui rapaz acabou minha areia olha só acabou a areia como diria Dona Maria do Rosário mas o que é isso mas o que é isso como assim acabou a areia mano nunca pensei que ia passar por isso tô abismado como eu consegui acabar com a areia mano olha o tanto de minério de alumínio aqui caramba hein não queria que a água vazasse pra cá vacilei nossa vacilei muito vai atrapalhar isso aqui sabe o que eu tenho que fazer aqui mano tem que fazer isso aqui ó tem que fazer isso aqui bom é isso aí o episódio vai ficar longo demais vocês vão finalizar essa parte aqui e aí no próximo a gente continua aqui com essa parte aqui da da geração do oxigênio por enquanto aparentemente tá indo tudo certo acredito eu que tá indo tudo bem a gente se vê no próximo episódio valeu e falou é isso aí pessoal se você curtiu não esquece de deixar aquele like se ainda não é inscrito inscreva-se no canal dá aquela balançada no sino para ativar as notificações e compartilhe nas suas redes sociais aquele abraço e até o próximo vídeo e aí e aí Legenda por Sônia Ruberti